Isolamento dentro de casa, indiferença às tarefas diárias e desinteresse da escola são alguns sintomas apresentados por crianças com comportamento depressivo. Muitas vezes, esses sinais passam despercebidos devido às características próprias da infância. Outro exemplo, a criança brinca demais na rua. De repente, não quero mais brincar na rua, quero ficar mais dentro de casa. Depressão, ela está ligada muito com a tristeza, mas não só alteração de tristeza. Qualquer tipo de alteração de humor da criança, o pai e a mãe já tem que procurar um especialista para ver o que está acontecendo com aquela criança. Primeiro é preciso identificar a origem da depressão, que pode estar na violência, no excesso de atividades físicas e escolares e na ausência dos pais no dia a dia. Como explica a psicóloga Adriana Galvão, a depressão é ocasionada pela falta de algumas substâncias no cérebro e pode ser desencadeada por uma série de fatores. Um dos principais é o genético. A depressão é a falta de substâncias no cérebro. Serotonina, adrenalina e noradrenalina. Faltou essas substâncias, você tem a depressão. A depressão, portanto, pode também ser genético. Os pais tendo depressão, a criança tem 50% de probabilidade maior de desenvolver a doença. Ainda de acordo com a especialista, dependendo do nível da doença, é indicado, inclusive, o tratamento com medicamentos. Medicamento. Sendo bem indicado, sendo bem medicado, não há risco algum, se faz necessário. Só a terapia, dependendo do grau da depressão dessa criança, não é recomendado. Reconhecer as manifestações da depressão logo cedo é importante, pois às vezes elas não são demonstradas através dos sintomas clássicos. Alguns sinais são fáceis de serem detectados. Quando saber se há algo de errado com a criança, sentimento de infelicidade e de tristeza, agitação e irritabilidade, desinteresse em atividades corriqueiras, como ir à escola ou interagir com os amigos, falta de atenção e queda no rendimento escolar, insônia ou excesso de sono, mudanças no apetite e perda de peso, frustração e sentimento de culpa, sentimento de rejeição, condutas antissociais e destrutivas. Se os sintomas se tornarem frequentes durante o mês, é preciso procurar a ajuda de um profissional. Em primeiro lugar, os pais ficam de olho ali e começam a investigar o que está acontecendo. Há alguma coisa no próprio ambiente familiar que pode estar provocando estas reações? Qual é a parte de convívio social da criança? A escola, por exemplo. É muito importante que os pais se dirigam à escola, para ver se a escola também está observando algo de diferente na criança, o que está acontecendo. A tristeza ou depressão infantil pode comprometer principalmente a aprendizagem da criança, atrapalhando a concentração e assimilação de ideias. O hipocampo, responsável pela consolidação das nossas memórias, O sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, tem que estar funcionando para que aconteça a aprendizagem, a atenção, a memória, a percepção. E se isso não está acontecendo, evidentemente, nós podemos dizer que a aprendizagem será comprometida. Segundo a diretora escolar, o aluno que demonstra infelicidade ou sintomas da depressão, normalmente recebe atenção especial, já que a doença deve ser tratada com respeito. Todos os profissionais da escola que vão lidar diretamente com essa criança, então sempre a gente senta para ver como está esse desenvolvimento. Se vier com um grau de aprendizado já prejudicado, apresenta aí já um déficit, então o que acontece? Nós criamos, que nós chamamos aqui de PAD, que vem tratar com a criança de forma individual. No acompanhamento a uma criança com depressão, é importante que todas as pessoas ligadas a ela colaborem para a recuperação, utilizando a mesma linguagem, a fim de não provocar maiores transtornos. Nessa relação com a família, esse feedback entre escola e família, então a gente pede para que procure um profissional da área da saúde, para nós nos aliarmos, então família, escola, profissional da saúde, para ajudar essa criança. Medidas simples e preventivas podem ajudar a diminuir ou evitar o estresse e a depressão infantil. Não exija muito de seu filho. A criança deve aprender as atividades de acordo com sua idade. Dê atenção. Mesmo depois de um dia cheio no trabalho, reserve um tempo para passar com a criança. Mostre interesse. Questione a criança como ela se sente em relação aos amigos, as atividades extracurriculares e a escola. Administre a agenda. É preciso saber se a criança está sobrecarregada e com pouco tempo para descansar e se divertir. Peça a opinião. Converse com os professores e o pediatra para saber como está o desempenho de seu filho. Procure ajuda. Se o problema persistir, busquem um especialista para que a criança receba o tratamento adequado.